Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Hoje a gente tá trazendo mais um vídeo, é um pesado, com o meu polão Aqui atrás aqui tá o polo, mano, o polo brabo, que a gente tá mexendo demais nele Tá deixando ele do jeito que eu sempre sonhei, né? Já investi um dinheiro já nele e tá, mano, tá do jeitinho que eu queria E eu acho que muitas pessoas, eu vejo uns comentários até hoje de vídeos passados que eu tinha pintado, né? O meu soro milha de amarelo e ficou verde Muitos querem saber como que eu fiz isso, né? Ó rapaziada, se liga, esse aqui é o meu polo sedã 2008, carro que eu tô fazendo muita modificação nele, cara Inclusive, eu fiz a modificação ali no farol ali, que tá, mano, chamando muita atenção Muitas pessoas tão me perguntando o que que eu fiz pra deixar ele amarelo, né? O que que eu usei? Hoje eu vou tá falando pra vocês, vou tá mostrando pra vocês o que eu usei, o líquido que eu usei Na verdade, cara, esse farol aqui, ó, se você for ver mesmo, ele não ficou um tom amarelado, cara Ele ficou um tom meio verdeado, né? Então, rapaziada, tô curtindo pra caramba Na verdade, eu pintei de amarelo lá Só que, olha o reflexo no chão como que fica Fica meio verde, cara, meio verdeado Vamos mostrar ali pra vocês ali Pouco tempo eu fiz o projetinho aí do escape, né, mano? Que a gente vai trazer um projeto aí diferente aqui nessa ponteira Né? Aqui a gente tá usando a ponteira de 4 polegadas, né? A gente fez uma... Rapaziada, eu comprei uma ponteira dupla de inox com duas saídas de 3,5 Vou tá mostrando pra vocês, vou tá fazendo um vídeo específico Mas, tamo usando o escape diretão aí, tiramos o abafador do meio E vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês o que que eu usei Aqui pra deixar o meu farol ali meio verdeado, meio amarelado Eu não sei, rapaziada, deixa nos comentários o que que você acha que é Você acha que é amarelo, você acha que é verde essa cor aí? Pra mim, eu acho um tom meio verde, cara, não sei Ele não ficou totalmente amarelão não, cara Mas, ficou top, hein, rapaziada Ó, se liga na frentona do bagulho Nossa, tá chamando muita atenção Onde eu vou, chama muita atenção O pessoal pergunta o que que eu usei, o que que eu fiz Pra deixar o farol ficar assim, né? Então, vamos mostrar aqui pra vocês o que que eu usei, rapaziada Vamos aqui na frente aqui Ó, aqui, rapaziada, a gente tá usando o que? A gente comprou um verniz vitral amarelo, né? Esse verniz vitral amarelo aqui você acha em casas de materiais escolar, sabe? Em papelaria Eu achei na papelaria, eu paguei em torno de R$3,50, se eu não me engano Foi R$3,50, é super baratinho É um negócio aí que vai dar pra você usar muitas e muitas vezes Então, não é um negócio que você vai pintar agora E depois de um mês você vai pintar de novo Não, rapaziada, isso aqui dura meses e meses, cara Meses e meses A primeira vez que eu pintei, ele ficou quase um ano, né? Do mesmo tom E foi esse dia aí que eu comprei lá o verniz vitral lá E decidi aí pintar novamente O que que eu fiz, cara? Eu pintei, rapaziada Eu não pintei a lâmpada lá dentro Eu pintei só o vidro Só esse vidro aqui do lado do milho Aqui, ó, do lado de fora Vamos apagar ele pra vocês verem Vamos apagar aqui Vamos desligar o carro aqui Vamos mostrar aqui pra vocês A cor Tava com o carro ligado Peguei até o celular ali, ó, pra clarear É o vidro que tá pintado de amarelo Como vocês podem ver aí Amarelão, lá o tom Ó o tom dele, amarelo Só que ligado, cara Ele muda de cor Ele não fica nesse tom aqui amareladão mesmo Ele fica meio verdeado Meio amarelo Meio misturado as cores, sabe? Vamos ligar aqui de novo Vamos ligar o carro aqui pra Porque esses milho aqui, cara Se você deixar ele ligado Se você deixar ele ligado, cara Com o carro desligado Vai bastante bateria Eu tô usando xenon Tá ligado, rapaziada? Pra muitos que vai ter dúvida Ah, que lâmpada que você tá usando aí no farol milho Tô usando xenon aqui Eu tô usando xenon em cima também Eu não sou acostumado muito a ligar o xenon de cima Tô usando xenon ali também Eu vou ligar aqui as partes de cima pra vocês tá vendo Eu acho que eu nunca fiz um vídeo mostrando essa parte de cima acesa, cara Só o farolzinho embaixo Vamos tá ligando ali O farol alto Tô usando xenon na frente inteira Entre nos milho Ó Ele vai esquentando Vai dando tom, rapaziada Vai esquentando, vai dando tom Vai ficando mais forte E clareia bem, cara Olha tudo ligado a frentona como que fica Os milho amarelão Cara, chama muita atenção isso aqui Então pra muitos que tinham dúvida Sobre o que que eu passei Foi verniz vitral Verniz vitral, rapaziada Vocês acham casa de papelaria, sabe Casa de acessório aí pra material escolar Super baratinho Você vai pagar 3,54 reais O máximo aí no vidrinho E rapaziada Se liga como que ele é Ó Ele é desse jeito aqui Né Eu vou abrir ele aqui pra vocês verem Olha aí como que ele é o líquido Ele é um líquido bem Cara, pra falar a verdade Esse líquido aqui, ó Rapaziada Vocês tem que tomar muito cuidado A hora que vocês for pintar lá Né Na frente Porque se cair na parte de lata De carro Na parte de... Na alguma parte do seu carro Cara, é bem difícil você tirar E vai ficar marcado Então toma muito cuidado Pra não deixar cair na lataria Do seu carro aí, mano Porque senão vai dar ruim, rapaziada Ele é um líquido bem assim, ó Eu usei um pincelzinho, né Pincelzinho normal Só que... O que que acontece? Depois que você usa o pincel Cara, nesse líquido aqui Cara, se você não lavar ele com thinner Ele endurece Você vai perder o pincel, né Então eu recomendo vocês aí Após usar Após passar lá no farol milha Lá na parte dos vidros Já ir correndo lá Pegar um thinner Pegar uma gasolina aí E já tirar Aí, ó O verniz já do pincel Então pra muitos que tava com dúvida aí, ó Qual marca que eu usei aí, ó Vou mostrar a marca aqui pra vocês verem Que eu usei aí, ó Verniz Vitral Acrilex Na cor... Na cor amarela, né, cara A cor da tampinha aqui É o que você identifica Qual cor que é O verde tem a tampinha verde O vermelho tem a tampinha vermelha Então é fácil notificar por isso É só você chegar lá na casa de materiais escolar E falar, ó Eu quero um verniz Vitral amarelo Aí vai ficar a tonalidade igual do meu ali, cara Ficou muito top, mano Isso é louco Olha a iluminação do pólo aqui por dentro Rapaziada Eu tô querendo colocar LED aqui nessa parte aqui Só que tá difícil, cara Tirar Difícil demais Rancar esse negócio aqui, ó Aqui eu consegui Aqui do outro lado eu consegui Mas aqui no meio, cara Tá bem complicado demais Pra tirar Mas Vamos ver o que a gente faz aí Eu vou tentar tirar isso aqui Vou até gravar Fazendo É bem difícil Pra você que tem pó lá e tá assistindo Mano, saber Souber de alguma informação De como eu tiro isso aqui Porque não tem um lado específico aqui Eu sei que tem um lado aqui Que você coloca a chave certinho Pra arrancar, né Que ele tem um tipo de encaixe Mas eu não sei que lado que é Se é aqui, se é aqui Se é por aqui, entendeu Então se você tiver uma dica aí Deixa ele no canal, mano Então, cara Eu tô usando xenon em cima Xenon nos milha também Cara, clareia bastante Olha o tom ali do amarelo Ali no xenon branco Antes meu farol milha, rapaziada Ele tava brancão assim, ó Tava desse jeito aqui O mesmo tom, né Embaixo Aí eu falei Ah, mano Tá muito Muito original o carro Vou fazer um negócio ali Pra dar uma diferenciada na frente Fui Passei o verniz vitral amarelo Ficou muito Ficou um espetáculo, rapaziada Espetáculo isso aqui, mano Nossa, se liga Olha que lindo isso aqui Vamos apagar ali o xenon de cima Pra ficar só os milha ligado Pra vocês terem noção De como Que que eu tô falando Olha isso Olha isso, rapaziada Olha que brabo, mano Na frente Me chama atenção, hein Ó, se liga Quem vem de frente aqui, ó Os milha Cobre, filho Cobre a visão Olha isso Olha de lado Olha como que pega Cê é louco Não, o bagulho chama, rapaziada O bagulho chama Então, pra muitos que tava com dúvida O que eu usei Pra deixar meus farol milha Amarelo Meu xenon não é amarelo O xenon ele é branco mesmo, né Normal Eu fui e pintei Só o vidro ali Onde protege a lâmpada De amarelo E ficou essa tonalidade aí Muito top, mano Você tá maluco Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Pra muitos que tinham dúvida Sobre como que eu deixei meu farol milha Na cor Nessa cor aí que tá Muitos vão falar que é amarelo Muitos vão falar que é meio verdeado Pra mim é duas cores misturadas Pra mim é duas cores misturadas Não dá pra definir o tom Que ficou Pra muitos falam que é verde Muitos colegas meus falam Seu farol tá meio verde Outros falam que tá amarelo Então Seja o que vocês acharem O que ficou Mas eu curti demais Tá chamando muita atenção O pessoal pergunta pra caramba O que eu fiz no carro aí E Resultadão brabo Resultadão brabo Cê é louco Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho E rumo a 16 mil inscritos, cara